Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada e hoje temos aí um guia da atualização desse jogo aqui que é o Cast Walk, esse jogo aqui foi de 1000 para 2000G e esse jogo aí tá custando 18,45 e é publicado e desenvolvido aí pela Desert Water Games e Alexander Bondarenko e vai levar mais ou menos pessoal, uns 3 minutos tá, para fazer aí os 1000G novos aí do jogo e aqui o que vocês vão fazer, se vocês já fizeram a primeira parte, se não fizeram, vocês podem ir aí no canal na descrição, vou deixar o link aí da parte 1, beleza, aí vocês vão aqui ó, selecionar nível, aí vocês vão colocar lá no nível 2, que é a continuação da primeira parte aí e aqui agora o que vocês vão fazer, vocês vão aqui matar uns bichos, vocês vão até certa parte tá, vocês tem que matar uns ratos aqui e matar uns fantasmas, além de ter um pequeno mini boss, digamos assim aqui também, vai matando aí os bichos, eles tem que matar 5 ratos desses aí, aqui ó, aqui ó, vocês vão destruir esse negócio aqui, vamos embora lá, só ir passando aqui, para vocês destrói esse negócio aqui ó, isso aqui vai dar uma conquista, só continuar aqui, mata esse bicho aí, cuidado para você não cair aí, e aqui já já vamos encontrar os fantasmas, vocês tem que matar esse golem aí tá, esse golem é assim que se matar ele vai te dar uma conquista, é um mini boss, e agora quando vocês matarem o primeiro fantasma aí vai dar uma conquista também, matem todos tá, tá aí a conquista dos ratos, vocês tem que matar 5 fantasmas, se você continuar andando aqui ó, que vocês vão achar aí o sim, as conquistas às vezes demoram tá pessoal, mas chegando aqui ó, vocês já vão ter aí os 1000 G extra, então é isso aí, espero aí que vocês tenham curtido mais um guia pessoal, as conquistas ainda vai pipocar aí, deixa o likezão para fortalecer, se não se inscreveu, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima!